Hoje eu tava afim de juntar três grandes estrelas de novo. O trio MSN que, mano, vocês sabem que fizeram história lá no Barcelona. E como eu tenho o Suárez aqui, qual era a minha intenção? Eu sei que o Neymar jogava mais pela ponta. Ah, vamos fazer assim, ó. Trio MSN com o Neymar na ponta e o Cristiano Ronaldo. Acho que vai ficar pica esse time, né? E também mais pra frente eu queria fazer um teste do trio BBC, né? Que era Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Eu só não tenho o Benzema nesse time. Mas vamos jogar algumas partidas aqui. A gente tá na 11ª divisão. Vamos lá, vai. Vamos lá. O nome do cara é Petro Peru. Ok. Vai, Soares. Vamos! 1 a 0, molecada. Ah, eu esqueci. Ah, não. Eu pensando que tinha... Mano, que absurdo. O Messi deu um toque pra Suárez que fez o gol, mano. Na moral, tá adorando esse trio aí, hein, mano. Ah, louco. Nossa, que defesa, hein, mano. Primeira partida com o trio MSN em campo e Suárez brilhou, mano. Ele fez os dois gols e foi eleito o melhor da partida, overall 94. E, mano, gostei. Ah, o Messi tá cansado. Infelizmente a gente vai ter que substituir o Messi. Vamos fazer o seguinte, ó. Já que o Messi tá cansado, vamos mesclar o trio MSN, dois do trio MSN e dois do trio BBC. Vamos lá, vamos mesclar. Ih, é gol dos caras. Nossa, que defesor. Na moral, o Alisson é muito bom. Obrigado por ter chegado aí na live. Tomamos gol. Ah, e o cara tá mandando palminha aqui pra mim, palhação. Relaxa, relaxa, palhaço. A gente vai virar esse jogo. Ó lá, bubão. Ó lá, bubão. Ué, cadê você, meu amigão? Palminha? Ele botou emoji de palminha, então vamos botar emoji de palminha. Vamos bater palma pro moleque. Bolão? Vai Cris, ninguém na marcação. Chutei? Cadê a palminha? Cadê emoji de palminha? Agora ele tá mandando emoji. Ah, meu amiguinho. Toma palma, então. Se inscrever pra xingar, aí tem que ser muito doente, né? Que golaço, galera. Ué, por que ele não... Galera, por que será que ele não tá mandando emoji mais? Por que parou de mandar emoji? Ué, não entendi. Será que ele tá chateado? Não pode dar mole pra esse cara, não. Perdão. Fim do segundo jogo e vou te falar uma coisa, mano. Nesse jogo o Messi não jogou porque tava cansado, mas meu Deus, velho. Tô gostando muito do Soares atacante. O Dybala, que foi eleito o melhor da partida nesse caso. Que bolão. Que chutão. Que golaço. Vambora. 1x0. Cristiano Ronaldo agora. Do cenário, né? Cristiano Ronaldo vai chegando e vai fazer o segundo dele na partida. 2x0. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E o cara quitou, né, mano? O cara quitou. Tranquilaço. Vamos pra mais uma partida aqui. Deixar o trio MSN aqui de novo, né? E dessa vez eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar o Chris pra ponta e o Neymar pro ataque. Pra ficar o Triz MSN mesmo, tá ligado? Ó, a gente pra conseguir a promoção, a gente precisa de 5 pontos. E a gente tem mais 3 jogos. Ou seja, a gente pode empatar 2 e ganhar 1. E ganhar 1. Então vamos tentar ganhar os 2 próximos jogos pra subdivisão. Gosto? Que bela tabela. Neymar. Suárez pra Neymar que chutou pro gol. Tranquilo, o MSN é brabo demais, guys. Eu acho que eu vou jogar só com esse trio agora. Suárez topo... Ó, acho que foi Messi, ó. Messi, Suárez, Neymar e gol. É, mas nunca tomei strike. Que tocaço. Tocasso. Tocasso. Foi um toque lindo. Ah, Suárez é bem lerginho. Ele, enfim, fica... Ele, tipo assim, ele não fica em perdimento, mas ele não se posiciona bem dentro da área. Que bolão! Ah, pensei que ia sobrar... Pô, Suárez! Meu Deus! Na trave! Tempo regulamentar. Será que acabou? Acho que acabou. Empate. É. Bom, empate. A gente precisa agora de um empate e uma vitória no mínimo, senão a gente tá fora. Aliás, a gente continua na mesma divisão, ó. Se liga. A gente tá com 16 pontos, faltam 2 partidas, então a gente tem que fazer 4 pontos. Ou seja, um empate e uma vitória no mínimo, tá? Ou ele botou o Van Dijk no meio? Olha a impressão minha. Parecia que o Van Dijk tava no meio. Bolão. Bolão. Messi pra Cris. Ah, não podia ter perdido essa. Bolão. Bolão. Puta, mano. Valeu, valeu. Boa bola! Mano, ele teve que ter uns 5 zagueiros, porque, mano, tá difícil fazer gol nele, mano. Tá difícil demais. Aí, ó. Começou. Começou. Caramba, eu me mato pra fazer um gol e ele vai lá e, tipo, quase faz um gol no minuto seguinte, tá ligado? Ah, não, 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 não. Vai, vai. Ah, empatou no final, velho. É embaçado. Caraca, vai ser dramático, vai ficar pro último jogo. No final a gente toma esse gol, velho. Dramático, dramático. A gente tem que ganhar. Se a gente não ganhar, a gente vai continuar na 11ª divisão. Ô, Soares, assim, não. Vamos. Nossa, que defesa. Vamos. 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 1x0, galera. Varenda da classificação, hein, mano. O uniforme deles é bonito. Ih. Colocou o Ibra só por causa do escanteio. Apelou. Nossa, velho. Não foi o Griezmann que fez, foi o Piquet. Olha o tamanho dele, velho. Ah, velho. E é argentino mesmo, é Boca Juniors. Galera, é o Boca Juniors. É Brasil-Argentina. Agora, além de ser valendo classificação, é Brasil-Argentina. Agora é foco, hein, porque se a gente não ganhar essa, a gente... Nossa. Cartão. Nossa, esse cara tá muito cavalo, Juiz. Você não vai fazer nada? Dá um cartão vermelho, velho. Olé. Puta, como essa bola não entrou, mano. Tem que fazer, mano. Tem que fazer. Vamos. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Não. É vermelho. É vermelho, é óbvio. É óbvio. Chance clara de gol. E é o Sérgio Ramos, bem a cara dele mesmo fazer isso. Nossa, Juiz, meu. Se bem que você deu vermelho, né, Juiz? Você vai fazer o quê? Ah, ele defendeu, mano. Vamos, time. Vamos. Ele vai botar full... Ó, vamos fazer o seguinte. Ele vai botar full defesa. E com certeza vai colocar um repô ali na defesa. E a gente vai, então, botar full ataque. Puta merda. Que saco. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, que golaço! Vamos, time! De bike. Olha que golaço. Vamos. Caraca, Cris! Pico que ele fez contra a Júlia, hein, na época do Rio Madrigo, que ele fez no Buffon. Foi pico e esse, hein. Calma, guys. Calma que não acabou. Boa! Pega a bola. Boa! Vamos, Cris, mano. É nóis, guys. É nóis. Nossa, esse goleiro é sensacional, velho. Mas o tempo é nosso. O tempo é nosso. Calma. Acabou, né, Juizão? Acabou, né? Acabou, né? Acabou. Caraca! No último segundo, com o golaço do Cristiano Ronaldo. E Messi foi eleito o melhor da partida. Jogamos muito. O cara foi muito violento nesse jogo, hein, mano? Bom, subimos pra décima divisão, então. Fomos promovido, como vocês podem ver. E eu quero dizer pra vocês o que eu achei do trio MSN. Gostei bastante dos três juntos. Eles tabelam muito. O problema, eu acho que o problema aí é o Suárez. O Suárez, ele é muito bom. Só que o problema dele é o quê? Ele não corre, tá ligado? O Messi, óbvio, é muito bom. O Neymar é muito bom. E o Suárez, ele chuta muito bem ao gol. Mas ele não corre muito. Então, assim, eu acho que ele peca um pouco nisso. Mas o trio MSN tá aprovadíssimo. O próximo episódio, eu vou tentar fazer o trio BBC. Mas eu tenho que comprar o Benzema primeiro. Eu tenho o Cristiano Ronaldo, tenho o Bale. Mas tá faltando o Benzema, né? É isso, galera. Se gostou desse vídeo, deixe seu like se é novo no canal. Lembrando que esse vídeo foi gravado em live. Obrigado a todo mundo que participou da live. Se você quer participar da próxima, deixe seu like e acione o sininho. Porque o YouTube vai te notificar. E você vai poder presenciar ao vivo essas emoções que se presenciou agora. Beleza? Valeu. Falou.